Tata Werneck e a sogra aparecem juntas nas festas de fim de ano e colocam fim aos rumores de que elas estariam brigadas. Selaram a paz? Então, acho que selaram, né? Porque elas vão passar, né? Essas festas de final de ano ficaram o Natal, acredito que agora vão ficar juntos. É porque a Fabrô vem falar aqui que a Tata, segundo a mãe do Vite, né? Do Rafael, a Valéria Alencar, falou que a Tata era difícil, era uma pessoa difícil, entendeu? E aí, logo, não estavam se seguindo, logo na sequência de que a Fabrô falou isso, elas voltaram a se seguir. Então, acredito que agora esteja tudo em paz, né? É um bom momento para fazer as pazes, né? Não, tem que ser, porque é difícil quando você tem um relacionamento entre marido e mulher e as famílias não se dão bem. Principalmente as sogras, tem que se dar bem, né? Mas as noras também tem que ser boazinha. É que tem muita sogra que é linguaruda. Você se dá bem com a Fabrô Raipert? Eu dou, muito. E com a sua sogra? Também. É mentira! E com a sua sogra? E com a sua sogra? E com a sua sogra?